Hoje eu vou esquentar os pneus aqui ó, desse Corvette meu irmão E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo Porque hoje eu vou esquentar os pneus aqui ó, desse Corvette meu irmão, isso mesmo E também vou treinar drift com eles Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que esse carro é um motor V8 de 6.2 com 460 cavalos Tração traseira E mano, recentemente eu acabei de trocar os quatro pneus do carro Ó, não sei se dá pra ver aí ó, mas aí, ó o pneuzão ó, é zero o pneu Olha lá, ó, não sei se tá dando pra ver, zero, zero Da frente também, tá ligado? Da frente tá novinho Eu troquei os quatro pneus e me falaram pra tomar um pouco de cuidado Porque vai ter cera no pneu que não pode acelerar muito E isso me deixa muito preocupado, né? Então eu vou dar uma volta com o carro e a gente vai tirar essa cera do pneu Vamos tentar melhorar nossas habilidades aí com o carro, né? Aos poucos eu vou pegando a moralzinha dele Mas também sem abusar demais, né rapaziada? Tudo no seu limite Eu vou ligar ele aqui, ó, quando eu vi o ronquinho Na hora que liga o ronquinho Nossa senhora Aí Aí Ó, começou a queimar a água da gasolina Tipo vapor, ó Vaporzinha, vem passar Aí Aí Olha aí, que belezinha Vai entrar aqui Mudei aqui o tema ali, ó Do pantalhinho Ó Ai, ai, ai Olha aqui, é, bagarato Eu sempre tô mudando ele Quem assiste os vídeos com o cobertão todo aí vai saber Tá vendo ali, ó Aí a gente muda Se quiser mudar de novo, ó Aí vai pra esse, por exemplo E tem também Ali, ó Esse autovásco Esse tourinho é o meu preferido Eu acho bonitinho aquele negócio azul ali, tá ligado? A hora que você acelera ali, ó Né? Tá vendo? Ó Vou fechar esse aqui Aqui Vou fechar aqui Nossa, o carro tá com controle de tração desligado Por quê, gente? Câmera de ré já ativou ali Ih, vamos esquentar esses pneus Vamos treinar aqui nossas habilidades com o cobertão, mano Não vai ficar crack no negócio Então, vamos caminhar No lugar que não vai treinar nada Vamos colocar aqui o carro no modo track Né? Vamos baixar os vídeos aqui Pra vocês ouvir o roncão aí do negócio Fala aí se tá legal aí, gente Essa caminhazinha que eu coloquei Pra mostrar o painel, mano Eu acho legal mostrar o painel, tá ligado? Que acaba me lembrando muito Tipo joguinho e tal Fica legal, né? O painel do carro ali O que vocês acham? Deixa aí pra mim nos comentários aí Fica vontade de olhar aí nos comentários, hein? Agora, meu filho É chegar lá E botar esses pneus aqui pra esquentar, né, mano? Porque Pneuzinho novo Um carro novo Tô cheio de vontade de dar uma Uma gastadinha nesse pneu Né? É porque ele aguenta bem, mano Dá pra fazer Vários rolezinhos aí Com pneu aí Até ele acabar, tá ligado? Dá pra fazer um par de rolezinhos aí Então Então a gente vai Igual eu falei Tem os outros modos ali, né? E tem muitas Tem outras coisas também no painel Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês Pra vocês terem uma noção Olha lá Tem aqui a temperatura do motor Temperatura do óleo Pressão do óleo Bateria Pressão dos pneus Tá aparecendo ali Aqui é a Versagia Versagia ali Deixa eu ver Aqui, ó Olha lá, presta atenção Olha a bolinha ali Tem uma bolinha ali no centro Tem uma bolinha ali no centro Ali que Que é a Versagia Fala pra frear Vai lá na frente É, da hora, né? Essa força aí É tipo a força que Você sofre dentro do carro Sabe? Tipo, você freia Seu corpo É pra trás Vai pra trás Você acelera Ele puxa pra trás Quer dizer que seu corpo Tá indo pra trás, né? Naquela esticadinha Deixa eu só tirar do negócio Vou deixar ali a Forçagia ali Pra vocês verem Vou deixar ali a Forçagia Pra vocês verem, hein? Vai pra trás, né? Vai tudo pra trás, ó Vamos ver aqui Vamos lá O jeito que ela vai pra trás É um bizarro negócio Uma relação meio bizarra, hein? Isso que é da hora, né? Então, ó Atençãozinha do carro, hein? Louco Mas agora, rapaziada Vamos acelerar E, mano, tô louco pra chegar lá Pra gente fazer esse treininho aí Tá ligado? Fazer esse treininho aí Cheio Mano, precisando melhorar aqui O toque do Corvetão É um coisinho que chega boa Ah, hein? Tempinho tá gostoso Não tá dando sol Geralmente aqui na minha cidade Que tá um solzão, mano Chega a derreter tudo E aí você passa até mal, tipo Passa até mal Vou colocar aqui pela cidade Voltou pra cidade Voltou pra cidade, mano Bom, rapaziada Chegou a hora Mano, vamos dar só um negócio aqui Porque eu gosto mais desse modo trek aqui mesmo, sabe? Aqui, controlinho de trecione Né? E, nossa, já faz uns dias que eu não faço isso E até eu pegar a moral aqui Tomar uns dias Será? Dá só puxadinha de leve É, o Corvetão, rapaziada Até se acostumar com ele Demora Você é louco, filho Você é louco, filho Chegou Vou aprender a fazer essa rotatória, hein, rapaziada Vou aprender a fazer essa rotatória aqui Será? Vamos treinar, né? Vamos tentar dar outra rotatadinha aqui, rapaziada Vou tentar fazer algum zerinho aqui Vamos ver aí no que que dá, tá ligado? Tô louco Tô louco Vai Tô ficando bom, hein Tô ficando bom Vou tentar fazer a curva, mano Tentar fazer a curva, vamos ver Tentar fazer a curva aqui Opa É, rapaziada Parece que é fácil Mas não é, mano Parece que é fácil Mas não é Vamos tentar aqui a curvinha Tentar a curvinha Tentar a curvinha Vamos tentar a curvinha Uia Eita Pega, mano Mas que eu acertei, tio Caramba, tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Acho que eu acertei a curva aqui Foi mal ou menos essa, hein Uia, rapaz Vamos de novo Nossa, faltou um freio de mão aqui, né, rapaziada Pra pegar e puxar aqui, ó Já rodava o carro Já não tinha que dar essa volta E aqui não dá pra Tá zerinho, tá ligado? Pra dar a volta Porque o asfalto desse lado aqui é muito ruim Aí vai cagar o pneu Vamos tentar de novo? Tentar de novo, hein Tentar de novo, hein Tentar mais uma Vai, vai Nossa, acho que eu tô jogando muito força Tô jogando muito força Brisa, mano Tô jogando muito força Sério Eu acho que eu tô jogando muito força Uia Uia Diversão, hein Mano, que legal fazer isso, velho Sério, adoro esquentar os pirais do Corvette, mano Mó brisa, doido Mó brisa Tentar fazer curvinha aqui, hein Daqui eu não tenho coragem, não Porque parece que a pista é mais curta Pra eu pegar e subir em cima do Do soja ali com o Corvette Então eu dei palito Né Voltou Uia Mano, vocês viram que eu tô tentando fazer a curva aqui Porém eu tô vindo em primeira E diz que pra acertar uma curva desse jeito Você tem que vir em segunda, tá ligado Só que o problema é que se você vir em segunda Se acelerar demais O carro sai mais, né Então o risco de acabar pegando e subindo Muito bem, fio E batendo, mano E estragando o carro É grande até Então eu vou tentar fazer essa curva Mais uma vez Eu quero que vocês deixem nos comentários aqui O que vocês estão achando Vocês acham que eu tô me saindo bem Vocês acham que eu tô conseguindo dominar o negócio Deixa aí nos comentários E também Não esquece de se inscrever Aqui no canal Porque vocês se inscreveram Eu sei que vocês gostaram desse vídeo E eu trago muito mais Bom Vamos voltar ao treino? Vamos lá Ó o Ronquim, rapaziada Ó o Ronquim Ó o Ronquim Chega a chacoéar mesmo, né, mano Chega a chacoéar Vou desligar o controle de atenção Mais ainda Tem outro botão Ah, isso Vamos colocar o cinto, né Colocar o cinto, né, galera Legal que o celular tá aqui em cima E ele não cai, mano Ele não cai, velho Ele não cai Tá pega Moluco, mano Nossa Deixa eu voltar, voltar Que eu vou tentar curtir de novo, hein Vou tentar curtir mais uma vez, mano Eu tô ficando animado aqui Tá ficando legal, brincadeira, hein Tentar curtir mais uma vez Mais uma vezinha Tentar mais uma vezinha Tentar mais uma vez aqui Eu quero ver, hein Se eu vou puxar mais forte, mano Nada não Uia Quase Nossa senhora Olha a fumaça Olha essa fumaça Tentar mais uma vez aqui Tá pega Olha isso Eita caceta Nossa Mano, coitado do pneu, velho Coitado do pneu Nossa Olha aqui, velho É o pneu, mano Ô, louco, tio Olha ali Chegou a derreter por cima, doido É, rapaziada Acho que, mano Nessa aí, ó Você é louco Nessa aí eu acho que o pneu Já foi uns 30% do pneu, hein Só mais uma E o celular tá aqui no mesmo lugar, velho Intacto Intacto Tô ficando bom, moleque Tô ficando bom Eita Sabe aí fio não, fi Tá pega, moleque Tá pega, mano Nossa senhora Bom, rapaziada Deu pra treinar Mano, o que vocês acharam aí? Comenta aí o que vocês acharam Vocês acham que eu mandei bem? Vocês acham que eu mandei mal? Tô aprendendo Tô pegando umas moralzinhas Então ainda vou ficar bom Se Deus quiser Ainda não vai ficar bom Enquanto isso Vamos curtir o Corvetão Agora chega de esquentar o bichinho aqui Eu acho que eu já esquentei os pneus deles Os pneus que eu não vi, mano Tá loucura Tá derretendo E bom Por hoje é só Eu vou do Nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Em é nóis Valeu E fui